E aí galera do YouTube tudo beleza Olá meu fazer meu primeiro vídeo aí e depois de umas horas Quis elas e já hoje um vídeo aí também soltando elas agora umas quatro horas que estão aí Paceiros bichinhos estão comendo tudo beleza Ó os carpa capim comendo também então beleza então show de bola aí quando ficar mais clara A água vai ser melhor né Isso aí Carpona grandona também tá subindo comer sempre aí Ó lá vai subir e comer ó perto da bangueirinha Ó lá ficou com medo de subir E aí 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 e agora voltar a colar delas de novo Ok E aí E aí É isso aí galera Show de bola É isso aí Se ficar mais clara a água Vai ficar show de bola Melhor pra ver elas Apesar que elas gostam dessa cor da água E dessa cor é perfeita pra elas Mas pra nós não é legal né Nós que queremos ver sempre O bichinho É isso aí Faz tempo que eu queria fazer O sistema aí Agora eu consegui Lógico que depois quando a gente termina Vamos ter esse aqui A gente tem que sempre fazer um maior Sempre maior Sempre maior É isso aí então galera Deixa o like lá Se inscreve no canal Toca o sininho aí Beleza É o macaquinho dando risada aí Valeu galera Fique tudo com Deus Beleza Valeu Tchau tchau E aí Tchau 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 Tchau